Mais estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número e centro de beleza renascer, você mais bonita por menos. É recente a gente ver na mídia ou conhecer alguém que quis tanto fazer uma cirurgia plástica, sonhou, idealizou e de repente não deu certo, ficou pior, bem pior. E aí, tem conserto? Isso é uma parte médica, ele que vai resolver. Mas e os danos? Porque são vários, né? E a doutora Laura veio até aqui a nosso convite, nós vamos falar sobre isso. Bom dia. Bom dia. Bom, se tem conserto, isso é um problema realmente que o médico vai discutir, porque às vezes até tem, né? É um errinho. Mas e os danos, né? Tem como entrar com a ação? O que pode ser feito? Quando existe uma ação ou missão voluntária que causa dano, essa ação, ela é reparável, civilmente. Existem outros aspectos também, existem efeitos penais, administrativos para o médico. Mas em síntese, o mais importante mesmo é que com relação à atuação do médico, se divide essa responsabilidade. Por quê? Existe a atuação terapêutica do médico, que é no caso de quê? Do paciente estar buscando uma cura. Ah, tá. E existe a atuação estética, que são as cirurgias embelezadoras, tá? Então, há uma divisão no raciocínio jurídico com relação à responsabilidade desses médicos. O médico, o cirurgião plástico, ele tem uma responsabilidade de resultado. Estético mesmo. Exatamente. A pessoa vai procurar um cirurgião plástico na expectativa de que ela vai ficar melhor. Então, ainda que a cirurgia plástica também, ela tenha um resultado terapêutico, porque ela vem amenizar um sofrimento emocional, porque normalmente, lógico, a pessoa vai procurar um cirurgião plástico, vai se submeter a um procedimento cirúrgico quando ela não está se sentindo bem consigo mesma. Não gosta do nariz, não gosta do rosto, não gosta de alguma coisa. Mas mesmo assim, Cida, tem ponderações. Por quê? Porque não existe, nada é 100% previsível. Sim. Então, qual é a responsabilidade do cirurgião plástico? A responsabilidade dele é agir com perícia e com desvelo, com cuidado. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um acompanhamento pré-operatório, vai fazer todos os exames. Ele vai avaliar o risco cirúrgico. Ele vai estudar aquele paciente para ver se aquele paciente está apto para ser operado. Depois, vem o que? A escolha do hospital, que também é um passo muito importante. Muito importante. Muitíssimo importante. Tem que ser um local preparado, né? Porque pode acontecer alguma coisa durante a cirurgia. Sim. E a responsabilidade, ela também é do médico, em que sentido? Porque, normalmente, quem é que indica para o paciente? É o médico. A escolha é do paciente, a opção é do paciente. Então, até vamos aproveitar para dizer as mulheres que escolham bem o lugar onde serão operadas. Os homens também, porque hoje os homens também têm a sua vaidade. Muito, verdade. Com certeza, eu acho que é válido. Eu acho tudo de bom. Eu adoro, acho que tem que fazer mesmo. Tem profissionais excelentes aqui no nosso estado, mas o cuidado é necessário. Um dos grandes cuidados é você averiguar se esse cirurgião faz parte do conselho, se ele está inscrito na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Perguntar para outras pessoas que fizeram, pesquisar se ele não tem processo e tal. E, assim, na prática, pode ser um processo danos moral, físico e estético? Na verdade, pode haver uma repercussão, depende da repercussão na vida desse paciente. Digamos, cada caso vai ser um caso. Uma, digamos assim, vamos exemplificar. Uma mulher como você, que vive da sua imagem. Um dano estético, um erro médico, vai ocasionar dano patrimonial, dano extra-patrimonial e o dano, que é o dano moral extra-patrimonial, que é aquela tristeza, aquela sensação de ter sido vulnerado a um direito que não se expressa em moeda. E também o dano estético, que aí nós temos que dividir. Porque o dano estético, ele é o quê? A deformação morfológica. Ele não tem a ver com o sentimento da pessoa, ele tem a ver realmente com o estrago que ficou na aparência física da pessoa. Esse dano é indenizável. Existe o quê? Divergência na jurisprudência com relação a se pode ser acumulado esse dano estético com o dano moral. Ou não. Mas, na maioria dos casos, é possível acumulação. Por quê? Porque uma coisa é o sofrimento da pessoa com relação àquilo. E outra coisa é a repercussão realmente desse dano estético na vida profissional da pessoa. Olha, Laura, eu acho que tem que entrar. Não deu certo. Isso pode acontecer, às vezes, até um grande cirurgião, né? Naquele dia, ele não estava lá no dia dele. Isso pode acontecer mesmo. Mas, antes, se prepare, busque. Entre com a ação. Procure. Procure seus direitos. Você tem muitos direitos. E é aquilo que a gente falou. Procure os bons profissionais. Obrigada, Laura, por você ter vindo. E, olha, se cuide. Plástico é tudo de bom, mas ninguém quer ficar deformado. Agora a gente vai para o intervalo, mas não sai daí não. Eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer rever outras que você perdeu, não teve tempo de assistir? Então, faz o seguinte. Acesse nosso site www.maisestilo.net